e fala meus amigos bom dia bom dia saindo agora do balneário balneário bom hoje um pouquinho porque achei choveu dois dias atrás choveu tá um pouquinho cheio ainda fiz só aquela parte lá tem essa parte que eu não fiz hoje não vou fazer tá muito tarde já com 10 horas da manhã eu vinha eu vim sete horas agora vou pra casa está lá vinte e poucos metros daquela pedra lá em cima lá uns vinte e poucos metros vou mostrar pra vocês aqui não saiu ouro hoje talvez ainda não sei mas saiu muita coisa saiu uma pulseira de prata chegar em casa vou mostrar mais mais com calma mas saiu muita coisa muitos anéis moedas chave saiu uma corrente que está escrito 18k mas eu não acredito ainda só chegando lá pra ver se for dá umas 30 gramas bora que bora balneário nunca me deixa na mão e fala meus amigos faz uns 40 minutos estou caçando meu primeiro achadinho é uma pulseira generaliu é uma pulseira de tapa da lenda matéria e acabou o elo o elo aqui abriu tá inteirinha inteirinha Primeiro achadinho, finalzinho dezoito, vinte, esse não é tampa, aí saiu, lacre, bateu dezoito, vinte. Finalzinho dezoito, vinte pessoal, já viu que tampa, uma tampa, tampinha. Desmachado. Olha pessoal, a câmera estava desligada, eu pensei que estava ligada, estava desligada, bateu o finalzinho dezoito, acabou de sair um anelzinho bem bonitinho, em três, quatro, quatro pedrinhos, mas eu acho que é cobre, mas bem legalzinho. Finalzinho, oito, a nove, finalzinho, a maioria das vezes é anelzinho de motos. Olha, bem bonitinho dessa vez, bem amarelinho, mas aí nossa, anelzinho feminino. Mais uma sabinha aqui só, um plizento, gramado, Rio Grande do Sul, mas bate, batuinho do cimarrão, o cara perdeu o plizento, talvez pode ter corrente, tem gente também. Olha, olha o que saiu agarrado aqui, do lado, desculpa aqui, olha, aí, olha, aí sim, aí que da hora, rapaz, olha o tamanho. Essa é diferente, essa aqui eu não tinha achado ainda, trançadinha, inteirinha, 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 toda trançadinha, que da hora. Passa no finalzinho, 17 aqui. Vamos, vamos ver o que que é. A água tá bem trua, pessoal, tá bem ruim dele. Vou fazer a pesquisa, não cheguei nada assim. Já ele saiu. Não sei lá o que que é isso. Tá chumbado. Tá chumbadinho. 19. 19.20. Tá dando muito lixo, pessoal, muito lixo. Tem uma coisa de legal ali, não é isso? Não tão legal. Ah, eu já tinha achado uma perninha, já hoje eu achei a outra aqui agora, ó. Perninha de óculos, ó. Alguém perdeu um óculos aí. Ah, eu que quero o finalzinho do ano 7. Primeira moedinha do dia. 50 centavinhos, 2013. Ah, esse nozinhozinho do novo, 4, 5, 6. Opa, esse é diferente. Tem nome? Carolino. Carolino. Olha, com filetinho de ouro, pessoal. Olha que situação. Bem-se-minho com filetinho de ouro. Ó, se a Carolina ver o vídeo Você procura o devoo Beleza? É o terceiro anelzinho do dia já Ou o quarto, não estou bem lembrado Mais um, pessoal Também bateu Bem baixinho Bateu quatro Mais um bem fininho Mas eu acho que também é um inox Não é nada interessante Bateu bem fininho E ele também é bem pequenininho Olha que da hora Ó, isso Isso aqui não é todo dia que a gente acha, pessoal Ai, que dó Também tem que vai entrar com cartão Um cartão na Cartão dentro da água Ele pegou o chip aqui, ó Bateu três Eu consigo ver o nome da pessoa Tá na lista dessa função Eu vou dentro da água o cartão dela Eu consigo entrar em contato com ela Pra entregar esse cartão pra ela Vou dentro da água o cartão Tá tudoOK Olha, tá tudoOK É aí zãoz Já uma coisa bem pequenininha, eu vou cavar aqui se eu achar eu mostro pra vocês, tá difícil, olha aqui o que que era esse nópis ó, mais anelzinho de nópis, eu já peguei as contas, já de contas eu achei já, olha ali pessoal, caiu um negocinho muito ferido o nózinho é uma pratinha, olha só que da hora, o nózinho feminino é uma pratinha pessoal que forte, gira, o nózinho junto, o nózinho é uma tampa de garrafa, eletante, mas não não é uma tampa de garrafa, é um fundo de laça, tá aí Ah, não acredito, tanto sofrimento que o pedaço do óculos, só nesse tapio eu parar o pedaço de soco, só achei lá embaixo o pedaço dele, agora achei o resto aqui em cima aqui ó, caramba hein Tá muito fundo ali, muito fundo, muito fundo, fiz um sinalzinho 10 ali ó, a parte fundo ali não tá dando pé mais, olha o tamanho do bitelo do anel, sei lá se é anel isso aí, eu acho que não é anel, tá parecido, eu acho que é um anel, não é um alargador, não sei o que é, mas o tamanho disso aí, mas tá muito fundo ali, não tá dando pé aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aí, como prometido, minhas duas últimas caçadinhas em balneário, tá todos os achados aqui junto, das duas últimas caçadas, duas segunda-feira feira que eu fui, e tá faltando três alianças de ouro, essas eu já vendi, tem umas coisinhas mais legais ali, tem umas pratinhas, tem uns anel com filete, mas a maioria tudo biju, então vou mostrar pra vocês aí, duas caçadinhas, duas segunda-feira, pra quem fala que não acha nada aí, tá faltando é perseverança, acreditar, coragem, não desistir, que uma hora sai. E aí E aí Obrigado.